Tão tantas escolhas pra se fazer Demacianos pra proteger Nocs de anos pra abater Minhas asas estão a bater Cuidado pequeno eu vou te bater Batendo também posso me defender Eterno Goliath de pedra Entrando a herói Caiu fazendo o solo da guerra E tudo estremecer A vanguarda vai achar você fazendo mal Se desfazer as trevas até pensam em correr Não me chame de gárgula Não romparei um guardião e eu sou uma lenda Se não sabe ler livros Demacianos Estude e depois entenda Se citado em várias lendas Então Demacia não se renda O chão de Nocs os criam fendas Os javans então sigo apenas Na lenda eu bato, bato, peito branco Bato, bato, aceito, estrago, faço, faço feno Repito, bato, bato, aprenda Não vai ter como escapar do Colosso que anula a magia Aqui meu escudo de Durandede Defende seu poder Não vai ter como se fugir E aí galera? A hora de acordar chegou Mais cedo dessa vez E ninguém pode parar A vigília do Colosso Rei Alguns acham que é lenda A minha aparição Eu só estou esperando a hora certa Igual um tronfão Antigamente uma estátua imóvel E ninguém imaginou Que a lenda era verdadeira E várias histórias inspirou Tudo tem a hora certa de acontecer E também desmagar Então finalmente chegou a hora de eu acordar Estava imóvel e sempre atento Nas muralhas Demacianos Silencioso Colosso Espera a hora que a raiva emana Eu estou voando em direção ao meu adversário Segue demônico, corre em minhas veias Não posso deixar isso de lá Boas vindas ao inferno Guiando suas almas pro inferno Lá guerreiros sanguinários irão se encontrar Lá todos os homens são iguais De dentro pra fora o desespero é apenas uma sinfonia lá Não tente escapar, o julgamento tá aqui São nove ciclos, eu decido pra onde você vai ter que ir Uma facinoura adivinar comédia pra tancar Se tu se buildar talvez uma chance alguém vai ter que te dar Eu sou um símbolo da justiça Demacianá Sem ordem de dever é o meu legado Poder mágico absorvido de me emana Poder incomparável o meu nome é galho Eu sou um símbolo da justiça Demacianá Sem ordem de dever é o meu legado Poder mágico absorvido de me emana Meu poder incomparável o meu nome é galho Meus feitos no campo da justiça é muito mais do que você vai ter que ouvir Apenas a sombra projetada da minha asa é o bastante e te faz sumir Anulo magia, anulo ADC E nessas TFs anulo você Os ventos mudaram agora No top protetor da coroa você vai ter que temer Aos céus o meu avanço Na terra supremacia Meu vento destrói campos Absorvo sua magia O saio não me tanca Darius até me teme Suem só decepciona Anoxus agora se rende No céu o meu avanço Na terra supremacia Meu vento destrói campos Absorvo sua magia A Cate não aguenta A Teilão agora se treme Lembrando que não é mais problema Anoxus agora se rende Não precisamos lutar Mas vamo lá Honra Justiça Morro 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 O que é isso?